Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também convidar você a participar das nossas livezinhas aí, que acontece quase todos os dias, até final de março eu não tenho nenhum compromisso na Twitch, a partir das 18 horas tem sorteio, temos clã, tem discord, dá pra jogar junto e pode se divertir Bom, vou fazer um react aqui com relação a live, quais são os principais temas abordados com relação ao nosso aframe então a DE faz uma live semanal, envolve um react com relação ao que vem de interessante eles tem lá gente, na lojinha da DE, na lojinha do Warframe tem uma estátua da mesa sendo vendida aí por, é né, cheio de resina, não sei mas é longe da nossa realidade, é quase 200 dólares, então a gente não teria condição, mas e de importar isso do Canadá pro Brasil rapaz, com essas taxas que tá tendo aí, a gente vai pagar o rim, infelizmente pra gente, né só a gente foi lá no Canadá comprar esse bibelô, vai bonito né, pra decorar essa mamezinha tudo, mas, rapaz, a gente não tem sorte mesmo e no décimo primeiro aniversário do aniversário do Warframe, vai vir manicana, tá, então a gente vai ter, além daquelas armas que vem, né afures, outras arminhas que vem sempre, né, porque pacotinho padrão, que nunca mudou, vai ter manicana aí pra gente tá testando e jogando com ela também no dia 28 de março vai estar aberto aí a compra aí do ingresso, tá, pra assistir a Tenocon, então você pode comprar aí, assistir digitalmente ou presencialmente, né, só que, né, você tem que ir lá pro Canadá, né, rapaz, do Brasil pro Canadá eu acho que o pacote de uma viagem dessa aí é meio caro, hein, mas seria um sonho poder ir lá assistir, né, a Tenocon, lançamento, essas coisas mas, né, nossa realidade, estamos bem distantes de chegar até o Canadá, é muito longe vai chegar também, gente, algumas skins aí pra você que gosta de ser bagoff, vai skin pra arma e também, se não me engano, pra miragem, tá, então vai ter alguns temas aí parece um tema meio infestado, né, meio estilo infestado e aí fica esperto, né, porque aí você pode tá com... é tipo curva, ah, rapaz, estilo da curva, sabe aquelas nave curva, né bem estilão assim, né, esse aqui eu não sei se vai na miragem isso aqui, viu, não percebi, não presta atenção mas, né, vai ficar disponível pra você que gosta de skin, né, então você que gosta do Fashion Frame vai ter mais coisa pra você aí, é mais platininha, viu em março vai estar disponível o nosso novo Airframe, o Dante é estilo, parece um mago, né, tem essas skins meio... ele parece... rapaz, eu queria saber o que ele parece eu fico na... tô na dúvida é uma barbona, né, basicamente ali será que ele esmaga um barbondão, né, tipo Gandalf do Senhor dos Anéis vai ser nesse estilo aí, você vai poder tá usando o Grimório dele que vai ser a habilidade principal dele, que vai tá voltado em cima do Grimório que vem junto com o lançamento do Sul na parede e esse personagem vai poder usar todos... sabe aqueles mod raros, esse azulzinho que se eu não me engano, você vai ter missão de defesa espelhada na quarta rodada tem a chance de vir, tá então ele vai poder usar todos de uma vez só vamos ver como vai funcionar isso nas builds, né, então você vai ver que... rapaz, vai ser fortinho, hein vamos ver... ele vai dar um monte de status, é... interessante, várias habilidades vamos ver aí na jogabilidade dele, assim, no valendo, no aço aqui eles fizeram uma gameplay, tá, então ele tem aí um... ele vai ser um personagem de pura status, gente, jogando status, tá vendo ali, ó, parece que tem corte, né, ó, bastante corte ali jogando... ó, ó, interessante, hein, ó, ali foi o que procurou aqui ali, foi o corte, tá vendo? né, então vai ter um livrinho, vai seguir você, vai jogar os danos ali vai ser interessante, vamos ver na prática aí, pois assim que lançar a gente vai trazer um vídeo aí com relação à habilidade dele eu gostei muito do Corvex, né, que foi o anterior dele, achei interessante, ah, lembrou uma coisa interessante também de quando eles lançaram o vídeo do Airframe, gente eles deixaram passar com relação a qual Airframe que vai vir o próximo Airframe Prime né, lembra? a gente tava muito perto aí da Proteia, do Shaku e tal então a gente vai, provavelmente, né, vai ser um dos dois ou vem o Shaku Prime ou a Proteia e vice-versa, tá, então então a gente vai ter aí uma Proteiazinha ou um Shaku Prime sendo lançado agora, eu acho, daqui uns dois meses né, a gente lançou recentemente o Gauss Prime então daqui um mês ou dois, vem o Shaku Prime ah, que interessante também, gente se você perceber aí, vai ter essa missão de interferência que tinha o vermelho, o azul claro, o escuro e o branco olha lá, ali em cima no cantinho você percebe que tá bem em cima e lá, né, vai ter uma missão aqui, parece ser uma missão meio que precisa ser de interferência também né, que é a sobrevivência, não sei se vai ter algum inimigo vai ter uma bomba, né, o que vai farmar alguma coisa aqui a mais, né mas sempre tem, né, quanto mais rodadinha você ficar lá mais farm isso vai ter, né, ó, tá tomando uns daninhos esse bicho aí, viu, é, tá apanhando um pouco, hein vamos ver se vai deixar ali, se vai ser mais tanque, mais fraco tem guarda reforçada, olha lá em cima, tá vendo, interessante também perdeu guarda reforçada e tomou um dano ali, mas acho que vamos ver, né, a gente vai ter saído no Tio Path, né, gente no modo aço, vamos ver que é interessante esse personagem ou não ele vai ser bom, acho que com relação a esse monte de status que tá jogando, né então vamos ver se, ó, tá vendo, ó ele faz um combo ali que vai ser bacana, hein vamos ver na prática isso daí e a parte principal, gente, como você conseguir farmar o seu Dante eles vão estar aqui, ó, lá no Lloyd, tá vai ter uma lojinha, vai falar com o nosso Lloyd e lá você vai trocar uns pontos provavelmente nas missõezinhas ali de interferência deles lá a gente já tá farmando, ó lá trocar, ó lá mercadorias do Dante, vai ter vamos ter aí nosso personagem, né diagrama, o neurovisor sistema de chassis e as duas armas o legal dessas duas armas aí, gente elas já são, já vão vir encarnadas, né elas já são encarnões encarnadas, encarnões ó, me esqueci de falar, né armas encarnões, né encarnações encarnations sei lá o que já vai ser isso daí arma encarnão eita, até eu enrolei aqui elas já vão vir ó, tem uma moedinha lá em cima 98 moedinha lá então vai ter que farmar de novo aqui instrução na parede, hein então você que já pegou as volcas já tá no maximizado vai ter bom que vai ter uma jornada não vai ser jornada vai ser só pegar os pontos aí e trocar com ele, beleza? e aqui vai ter uma mudança, gente sabe a Netra as missões Netras que a gente pega os fragmentos de Arconte, né tinha naquelas missões ainda tem até hoje a chance de vir arcano lendário mas mais cai o arcano normal do que lendário eu fiz várias vezes essas missões só peguei 3 arcano você pode fazer 5 missões na semana depois não faz mais em cima disso também, gente o que eles vão fazer? aqui quando cair, né vai ter um outro sisteminha aqui de missão você vai poder maximizar sua missão pra ter mais chances de vir outros itens tá? e quando vir o arcano vai vir lendário e vai vir os fragmentos, certo? mas eles vão tirar a missãozinha do Kao o Kao não tem aquela missãozinha lá que você vai lá, né e toda semana aquela missão que você adora fazer do Kao no finalzinho lá você pode tá pegando também um fragmento com o Kao não vai ter mais isso então agora o Kao você vai fazer upar ele maximizar lá com o Ticker pegar os itens dele lá os Xanaks aqueles mods e não vai jogar mais depois praticamente vai ser esquecido e você vai focar mais nessa missão essa missãozinha aqui, gente pode perceber os inimigos levam 325 aos 350 eles podem mudar e você vai deixando a missão mais difícil e o drop vai ser melhor tá? então eu fiz a missão Netra com o Corex e fiz também com o Reverent peguei aquelas 4 cartinhas de debuff sozinho lá faz de boa então é bom que já ouviram a gente, né? porque era horrível você faz a missãozinha Netra demora um pouquinho 10 minutinhos, né? você já é bem forte e aí quando vem quando vem fragmento não vem, né? o fragmento de Arconte aí vem um arcane pra você pôr na semelhazinha e o normal ai, é sacanagem e aqui tá mostrando, né? uma das armas que vão vir já encarnou então você tá com a mesa aí e você vai tá pegando essa arma e já depois é só fazer, gente pegou aquela arminha lá você viu, né? você vai lá no Lloyd compra a arminha lá pelos pontos e aí você vai buildar ela e já é bom que ela vai ter o sistema encarnou não é aquela que a gente faz lá em dúvida, né? no circuito de dúvida para armar ela tudo aqui já vai vir prontinho pra você lembrando que tem as arma encarnou que vem no circuito e tem arma encarnou que vem lá no cavaleiro belezinha? tá disponível pra você aí vai ser em março não tem um dia ainda tá disponível isso aí mas eu creio que até metade de março eles vão liberando essa nova atualização aí é um cospetzinho bonitinho pode ter umas novas skins aí, ó o Istianax parece algo tipo Maia, Asteca, né? essa coisa meio Inca parece desse estilo, né? então ele vai vir umas armas vai seguir pra arma pro Istianax e também uma Ciandana tá? se você gosta aí de fazer o Fashion Frame aí vai ter mais itens pra você aí pra sua alegria e o nosso Inaros até que enfim vai fazer um rework aí nas bilhadas do Inaros deixar ele vai fazer não aquelas grandes mudanças que ele mostrou ali tá? mas já é alguma coisa o Inaros praticamente você só tinha a quarta habilidade né? ó, ó essa terceira habilidade ó helicóptero com rodantes não sei se vai dar dano isso aí, né? vai ter umas mudanças aí vamos esperar, né? então em março também vai ter nosso Inaros nosso novo Inaros eu praticamente gosto de jogar com Inaros basicamente foi o primeiro personagem que eu joguei fiz umas longas sobrevivências eu usava uma Zal antigamente a Zal pra ter uma ideia a Zal ele tinha um stack ele ia stackando sabe o combo infinito eu cheguei a chegar com a cento e poucos X de dano e vai embora foi indo, indo, indo acho que eu fiquei eu e o nosso amigo Elias duas horas e meia em sobrevivência a gente fazia com o Inaros nossa, era muito divertido porque na época a Melizinha não tinha como eu usava até 12X, né? antes era infinito até o... vai indo, indo, indo foi com a cento e trinta e poucos X e aí quando a gente morreu a gente vai falar Elias, vamos embora que não dá mais não e aí sempre foi com Inaros agora vamos ver, né? vai ser as habilidades vamos ver se vai ter mudança na prática vai ser bom, né? e vem mais mais dez mods, gente dez mods de ampliação das habilidades aí um dos Tianax do Loki Nezabaruk Croma desse personagem eu achei bacana do Loki aquela habilidade do Loki que a primeira lá era quase insignificante mas aqui eu vou testar mais a do Baruki eu jogo assim eu gosto do Baruki pra fazer missão de sobrevivência no modo aço solo vai ser bacana esse Tianax não joga muito não, tá? deram um nerf no Tianax sempre é complicado aquela habilidade dele bom, daqui daí tem Yarelle, Nido, Citrine, Lavos e Culeiro vou testar no Culeiro meu ótimo personagem gente, eu fiz um vídeo curtinho bem curtinho aí um shotzinho pra quem quiser tá formando Culeiro é bom ótimo personagem, ó top 10 o Lavos eu não jogo muito e os nem também a Yarelle, cara vamos ver, né? a Yarelle deu uma mudada mas eu vou pegar vou jogar bastante com Inados agora e Citrine Culeiro já tava jogando com ele há um bom tempo personagem top vale a pena farmar Culeiro, ótimo personagem e aqui, gente, né? vai ter uma mudança na habilidade do Eclipse da Mirage Norushi que é do nosso Grindel que só tá usando muitas habilidades você sabe como que é você usa com essa usadinha mais habilidade de um personagem realmente de outro personagem a Yarelle olha e fala humm como eu vou estragar sua alegria vou nerfar é assim que funciona o pessoal da Yarelle bom a Eclipse vai ter aquela mudança porque lembra que tinha ambiente claro ambiente escuro isso vai ser uma habilidade fixa você vai escolher e eles vão nerfar aí o Norushi que é a habilidade do Grindel belezinha não tem jeito usou demais a De faz esse com o dedinho dela não, vou deixar você triste com a sua alegria da sua vida a De fala não, não muito alegre não, deixa eu deixar você tristinha vem pra cá volta do normal em março vamos ver essas novidades vão ter aí o nosso Inaros o Dante mod de ampliação skins e também vai falar um pouquinho mais sobre os updates que veio então já temos cross save cross trade já temos o celular agora falta só o Android aí tá o pacote perfeito falou gente espero que gostasse do vídeo deixa o likezinho espero qualquer coisa essas nossas lives a partir de 18 horas na Twitch até mais deixa o like no vídeo valeu, tchau